Fala pessoal, fazer um vídeo aqui curtinho, a respeito dessa carabina, não a respeito bem dela, mas de um acessório dela, uma Rossin, ou pode ser até outra similar né, um amigo comprou ela agora há pouco, ela está bem conservada e ele está preocupado com relação a essa massa de meira, que costuma atorar né, ele já veio de outros amigos dele quebrada, ele me perguntou se tinha como a pessoa tentar evitar né, amenizar um pouco aí esse problema, aí eu falei para ele que o que podia ser feito era comprar um túnel, então ele pediu para mim comprar o túnel, e está aqui, aí o que é que eu vou fazer, vou, está aqui a marcação, fazer um rasgo aqui, mais ou menos com, 17mm, acho que é isso, acho que é 17mm, vou fazer o rasgo aqui, não sei se está dando foco o telefone, vou fazer um rasgo aqui com 17mm, um aqui de um lado, um do outro, e encaixar, isso aqui de espessura, tem 1mm, para vocês terem uma ideia né, eu adaptei, essa chave aqui, essa chave que eu tinha aqui, já está aqui, aqui está com 17mm, aqui é com menos, tem menos de 17mm, para deixar aquela folga né, está com 16mm e 4 décimo, isso, isso mesmo, 16mm e 4 décimo, aí eu vou fazer o rasgo, e depois eu volto aí mostrando como é que está, sim, vou usar aqui um turninho, ou mostra né, como a gente costuma chamar, pegar aqui na proteção, deixar justamente já na altura, e depois eu mostro a vocês como ficou, sim, aqui está meio no improviso, só para vocês, ver aqui uma coisa, é, aqui já está na altura certa, agora eu vou, esquentar a pecinha, e chegar aqui ó, só, fazer a marcação e marcando, para ver que tanto profundidade eu faço, para ela poder travar e não sair, do mesmo jeito quando terminar, viro para o outro lado, faço, do outro lado, aqui ó, vai encostando, já para não se queimar aqui, esquenta bem mesmo, depois pegar um estilete e vai, tirando aqui, esquenta bem isso aqui, já esfriou, vou esquentar novamente, aí eu vou estar filmando tudo, porque vai estar aqui ó, esquentando, volta, esquentando, volta, até vocês ter uma, profundidade que vê que dá para travar, um bom aqui, mas depois vou ver em média, o quanto pode ficar, mas vai ser desse jeito, aqui pessoal, realmente é lá, vocês vão usando estilete, e vão tirando essas barras, não sei se a mão vai ficar na frente, eu estou usando essa amostra aqui, para ter noção, para ficar do mesmo jeito, de um lado, e pronto, isso aqui já, já está para ficar, agora vou só virar e, fazer do outro lado, depois a gente dá um acabamentozinho melhor né, mas de início vai ficar, vai ficando assim, olha aí pessoal, está bem, não estou vendo se está dando foco, normalmente vai ficando assim, mas aqui a gente vai tirando né, dá uma lixadinha, pega uma lixa, vai tirando, pega o próprio estilete, vai tirando aqui, e, já está feito ela ali, agora vou só, tirar, fazer a limpeza aqui né, das bordas, e, tenta fazer o encaixe, tirar aqui, 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 vendo aqui as bordas, deixa eu tentar, tirar aqui, para facilitar, também, improvisado aqui, que foi de última hora, que eu resolvi fazer o vídeo, essas bordas aqui ó, tirar ele, ó, eu coloquei na amostra, porque, pegava dos dois lados, aí, medi, daqui, para cá, para fazer a marcação, já que a peça, é uma espessura só, ela já vai de acordo com o tamanho, aí ficou fácil, medi daqui, até aqui, medi do outro lado também, com o paquímetro, vi a marcação, me baseava na marcação, não sei se está dando para ver gente, desculpa aí tá, fazia a marcação e, esquentava e encaixava, a vantagem da amostra, porque toda vez que eu vinha, era uma altura só, tanto do lado, quanto do outro, sim pessoal, já finalizando aqui ó, isso aqui está quente já, eu vou lá, já tirei aqui ó, e, coloco aqui ó, deixa eu ver esse lado, esse lado, esse lado aqui ó, aqui ó, a gente esquenta, e dá tipo uma levantadinha assim ó, para, ir larguecendo mais, tipo uma balançadinha ó, ela ajuda, e outro detalhe que eu percebi, esse aqui ó, ficou bem mais acabado, porque eu fazia o seguinte, quando eu esquentava ele, que o plástico amolecia, quando estava endurecendo, eu pegava o estilete, cortava já com ele um pouco mole, esse aqui não, esse aqui eu deixei, é, eu esquentava, tirava, e fui fazendo, sem fazer a limpeza, então quando eu fui fazer a limpeza, com o plástico já duro, ficou mais, mal acabado, vamos dizer, mas aqui eu vou passar o estiletezinho, tirar, que eu estou esquentando, e só larguecendo um pouquinho, mas, o resultado está sendo esse aí ó, ó pessoal, vou só, adiantar aqui um pouquinho, que o telefone me deu o sinal de bateria, e eu acho que ele vai pifar, a bateria dele vai, vai parar, então está aqui ó, falta coisinha pouca, para dar o, isso é questão de acabamento tá, o negócio aí já, já está furo, já está feito, não deu para ver aprofundado, porque a ponta do paquímetro, é, ela não entrou, mas, para não perder aqui o vídeo, o restante, eu coloco ela aqui, deixo ela ajusta, está aqui o tunho, venho aqui, deixa eu ver se vai dar para, vou adiantar aqui, porque já me deu o sinal de bateria, coloco aqui ó, bateria fraca, e, aqui, as pontas, assim ó, então faço, uma pressão aqui, ele abre ó, está aqui um pouco mais distante hein, segura firme, para não ter risco, de escapulir, entourar aí a fibra, aí vai botar o trabalho a perder, pronto, vai ser desse jeito, para tirar do mesmo jeito, fazendo só aqui, para, demonstrar para vocês, esse lado, esse lado não encaixou direito, pronto, mas vai ser assim, estou querendo que a bateria arreia, pronto, e, está feito aí, a proteção, agora, vou só tirar aqui, dando o acabamento, já com ele, no lugar, e, pronto, devolver para o dono né, beleza, então, está aí, é uma coisinha simples, que dá para fazer, e que ajuda né, que vou aqui ó, outro lado também encaixou, só dar o acabamento, ficou bem preso, bastante preso mesmo, não sai à toa, e, é isso aí, não tem tanto mistério, a vantagem de usar a amostra, como eu tenho falando, quando você coloca, você tem noção, da altura de um lado, e do outro, entendeu, pronto, é isso aí, valeu, e vamos divulgar o esporte né,